Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a overtracemc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo Galera, antes de começar o vídeo, só quero dizer aqui rapidinho que esse vídeo aqui é com a Zeduts O canal dela é o primeiro link aí da descrição É, passa lá, é um canal muito maneiro Vai sair vídeo comigo lá também, então não esquece de passar lá e se inscrever E deixar like no último vídeo dela, beleza? Então bora pro vídeo que tá muito doido Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui com uma convidada que é a Zeduts Dá oi E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Duts E hoje a gente vai jogar uma Skyward em dupla aí pra ensinar esses caras aí como é que se joga com esses cabeças da abóbora Então bora lá? Só bora, mano Beleza, começou aí então, bora lá ganhar Tá com o kit Só bora Então, tipo assim, ó, meio que não tem o kit aqui no dupla, né, mas ok Meio que ferrou tudo, mas ok Não, relaxa, eu tô com o kit da Speed aqui Você vai pegar o bó de dentro? Beleza Sim, sim, eu pego de dentro, beleza Nice E aí, gente, pega bastante coisa Pega isso, a botinha tá lá no baú O legal é que dá umas travadas e meus itens voltam, eu adoro isso Uhul Então, ó, só vem, só vem, só vem Felicidade Deixa a bola Felicidade Dá uma parada aí pra eu te jogar uma Speed Ah, beleza Boa Eu vou pegar o bó daqui Pegou, chegou a espada do fogo Ah, peguei uma espada também do fogo Nice Peguei duas maçãzinhas Você tem maçã já? Não, tem não Bora, vamos rushar ali na ilha dos caras que os caras tão mal perdidos Só bora Ó, tem os caras aqui, ó, tem os caras aqui, ó Tem mais gente no meio Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tô indo Tô indo Opa Vem cá, vem junto Pera, só não mata todo mundo onde eu chegar Ih, ferrou Relaxa Mata isso, mata Ih, eu tô, mano, minha internet tá muito ruim Relaxa Ah, o cara quer frente comigo? Não, tem que o cara quer frente comigo É, tudo impressão sua É, então, né Beleza, matei Opa Ai, calma, 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 calma GG, mano Consegui, GG, boa, nice Nilce Ó, tem dois caras ali, tem dois caras ali Tem dois caras ali Bora lá, bora lá Vai na frente, vai na frente Só vai Nossa, tá nós dois com espada de fogo Nem é OP, não, relaxa Então, nem é OP, mano Ah, os caras tão, os caras tão com o bastãozinho da infelicidade Aí, pode matar o outro Vai, mata o outro, mata o outro Cuidado aí Nossa, o cara tá mal largado Matei, boa Pega a capacete encantada aí atrás GG, mano, nice, boa Beleza Bota também aqui Nossa, tô com falta de knockback aqui Eu tô, tô, sem nada aqui Aqui Ô, louco Cadê? Ah Eu tô atrás Ai, caraca, pera Ah, você mata, você mata, você mata Já foi, já foi Beleza, vou tentar matar esse cara É engraçado, esse cara tenta correr ainda, velho Ah, consegui, GG Caraca, mano, a dupla tá top aqui, hein Tá top, vai, no mínimo 20 kills aí É, 20 kills Peguei esse pedão Ah, não sei se foi Não, eu já tinha, relaxa Tô fundi, mano Fude, mano Nice, mano Caraca Calma Cadê os malucos, velho Ó, pode achar mais dois Achou um aqui Vai lá Achou um Só pegar o outro Só achar o outro e matar Bora ver Matei Tá lá na ilha dele Tá lá na ilha dele Aqui, ó Aonde? Aqui, ó Ah, tá, tá, tá Já vi, já vi Mó perdidaço Eu vou, eu vou Só vai Só vai, vai lá, vai lá Vou ficar Aí, meu bom Ai Nossa, mentira, quase Mata, mata Não Nossa, eu tô vivo Caraca Eu coloquei o bloquinho aqui no último segundo Boa Vamos pra próxima aí Que oito kills Boa Bora ganhar mais uma Só pra ficar de boas Só Bora Você pega o de cima ou o de baixo? Tanto faz Ah Vou pegar o de cima então Tá Beleza Ok, eu vou Ruxar rapidão no fish Eu vou pegar só os outros aqui Rapidão, já vou ruxar no fish Só pra pegar os itens Pra gente Acho que eu tô sem peitoral, né É Não, tá aí no baú Não? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu É que eu spawnei sem peitoral Eita, cião Só vem aqui Pega a sua espada aqui no baú Ah, não Pega, bota aí GG, mano Valeu Ok, ó Os caras aqui Vem cá, vem cá, vem cá Dois caras aqui já Já bora amassar Pra eles queimam Nossa, tá com a espadinha no fogo? Eita, pega Tô, você quer? Não, relaxa Boa GG, mano Boa, boa Esse cara vai tentar ruxar em nós Esse cara dali, ó Sim, 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 sim Bora Opa, peguei um peitoral Ó, tem um peitoral aqui, ó Ah, beleza, valeu Eu vou por baixo aqui mesmo Eu quero nem saber Só vai Ó, cuidado, cuidado Vai tocar coisa Vai nada Ah, você tem foguetinho Qualquer coisa, né Ah, o cara quer o quê? Ah, ele quer Você quer time? Quer time, filho? Ai, ai, matei outro GG Boa Quer maçã? Calça ali Não, eu tenho aqui Ah, beleza GG, valeu Nice, mano Só bora Vamos Acho que eu vou pro meio Vamos pro meio Vamos, vamos, vamos Só que eu não tenho Ah, você vai de coisa mesmo aqui Ih, speed acabou Ó, cuidado, o cara aí O cara aí Vai tacar o vinho Pega foguete Cuidado Nossa Ih, cheguei E aí, rapaz Ah, espada do fogo Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ai, morri Não, 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 não Ferrou, não Não ferrou Você não vai morrer Morri, morri, morri Não, não, não Morreu? Não, não, não Tô vivo Ai, meu Deus do céu Você quer água? Cadê? Calma, calma Ai, eu tô vivo Meu coração Meu coração Não tem, não tem não Toma, toma, toma Peguei, peguei Cadê? Peguei, já dei, já dei, já dei Só vai, eu vou ficar aqui Olhando tudo Pra não me matar Calma Nossa, tô com dois corações Jesus Tem speed aí? Speed não, nem tem um Ah, pega a botinha pra você, ó Ali atrás de Gima Boa Ó, dá pra ruxar já ou você? Bora, bora Dá pra ruxar Bora nesse cara aqui, ó Vai, só fazer a pontinha pra ele Só vamos Só bora Tá tendo um treto aqui, maluco Como assim, produção? Os caras tão correndo igual uns loucos É, quer ir pelo outro Ah, não Aliás, ele voltou Aqui, aqui, ele, aqui, ele Só vem Ih, tá, eu vou morrer Ele é hack Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, se mata Nossa, cara Você é muito escroto de hack, hein Cara de hackizaço, maluco Ó, capacete encantado aí Se quiser GG, GG Já tenho aqui de Dilma Nice Gente, ó, falta só um time Bora ver quem é melhor Ih, os caras tão... Nossa, velho Eu vou matar esses caras tão bonitos, velho Você tá com força de força? Eu vou tomar na hora Ah, eles vão correr, eles vão correr Ah, gente, foge não PVP Foge não Não, barra Ah, eu tenho que dar barriga Não, tem que mandar no barriga É, é isso É isso que eu ia falar PVP, vem PVP Ah, eles são separados Sério? Ah, tem outra ali atrás Vai nesse daí que eu vou Ah, então vai lá, vai lá É isso que eu ia falar Vai lá Ah, ele vai tentar fazer trap comigo, velho O outro também acho que é trap, hein O cara tá mó na ilha dele, escondidinho Tá, não sei o que lá É Tô vendo mó... Ele tá tentando me derrubar no voo Aí, baú Ah, como assim? Quase Quase que eu morro Ai, 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 quase que eu morro, velho Quase, matei Consegui, boa Quase que eu morro Já, ó, baú Abasteceu Ah, é hack É hack? É hack, é hack, é hack Você morreu? Não Calma, relaxa Eu tô tentando... Eu vou pegar enderpil, tô indo aí Eu tô com meu coração Tô indo, tô indo, tô indo Cadê, 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 cadê o cara? Não tô vendo Não tô vendo Oh, meu Deus Tá lá na ilha dele Oh, my gosh Eu tô com... Ah Eu não tô vendo vocês Eu corri, eu corri, eu corri dele Ah, tô vendo, tô vendo Só vem, só vem, só vem, só vem Só vem, só vem, só vem Eu preciso só de aqui, regen Se quiser mação, tem uma enderpil também Não, eu vou matar ele Eu tô com uma poção aqui Tem um speed também aqui Eu também tenho speed, relaxa Ó, eu vou tomar a poção de força e vou lá A dele? Tá ali na ilha dele, se desgraçar Hum, ok Vai lá, qualquer coisa eu vou também Pra te ajudar Vai, cuidado Tem um enderpil, se você quiser Eu tento Nossa, o cara nem é anticabê, né? Não, não Nem é Nem é, imagina Boa Ai, graça Jogou muito Gente, mano, nice Caraca Tem petróleo aqui Beleza, tem lá os seus itens também Já deixei Ó, já vou ruxar Vai, pode ir Ruxador aqui Calma Beleza, ruxei Pode vir também, se quiser, né? Ah, o cara é anticabê O cara é anticabê Ué, os dois? Matei Os dois Ah, vou morrer Vai lá, sai, sai, sai Ah, vai, vai, mata, mata Vou morrer Aí, mano Você tem alguma coisa pra mim? Vou morrer, velho Regi Ih, boa, GG, mano Ah, o cara tá de graça, né, mano? Com nossa face Petróleo encantado aí no chão Petróleo encantado no chão Uh, GG, mano Valeu Ok, nice Ó, o cara vai... Ih, mano, ele tá atacando flecha Tá de brincadeira, né? Ó, veio, 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 veio Tô com pouco life ainda Ferrou Já foi um GG Ah, não foi não Voltou da cinza Matei Boa, mano, nice GG Bora pro meio, bora pro meio Vai ter ele lá Ah, ué, não tô precisando construir Aí, agora foi Tava nem slab GG Tá bugadaço Aí, boa Aqui acho que ninguém pegou Eu vou pegar aqui rapidão Vai lá, vai lá Peguei, peguei Só sobe e pega pra nós Tem o quê? Bota, pega a bota aí pra você Eu tô todo encantado Ah, GG Ok, só vai Aqui já alguém... Certeza que alguém já veio aqui, mas... Tem um cara aqui, na verdade Tem? Tem? Ah, ele tá lá embaixo Bora lá embaixo? Vamos Ih, ó, tá tendo treta Ih, já era Tadinho do cara Ah, você tá... Meu Deus Ah, não, ele... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Cadê? Tem dois caras aqui embaixo Aqui, ó Aqui embaixo Calma, eu vou tomar o bagulho Vou comer o bagulho aqui Jogar regen, bora Ih, tô pegando Os caras tão muito loucos Esse maluco vai correr Vou tentar matar um aqui Ih, véi Já era Você tá me jogando pro Void Vou morrer Não, não, não Sai Não vou morrer Vou morrer? Matei Não, morri GG, mano GG Tem maçã aí pra mim? Tenho Pega aí Precisando pra recuperar a life, mano Caraca, sei que você tinha caído Não Nada, véi GG, tá, vai Cuidado Cara aí Relaxa, tem dois aqui Só vamos Ah, vou Quase que eu vou pro Void GG Boa, matamos Caraca, mano Matamos Vamos, vamos, vamos Mais pro meio Falta quantos? Aqui, aqui, aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ó, do lado Aqui, do lado Ali Pera, pera Vamos pra cá Só vamos Aqui, jogando Ah, espada do fogo Ah, véi Já era, mano Espada do fogo Pera, pera Corre, corre, corre Não fica aí, não Ah, não tem Não consigo, não consigo Não consigo Ah, vou morrer, mano Não dá Ah, meu Deus do céu Ah, mano, não dá Filha da mãe Não dá Espada de fogo Calma, calma Ai Não dá Morri Tomei a poçãozinha Você consegue matar, você consegue Só vai, eu confio, vai Você mata os dois Ó, o outro tá com dois de life, se eu não me engano Até de ser Ah, não Foguete Uh, não deu certo Desgraçado Ele caiu também, véi Eu tinha foguete, mas não foi Tava com cooldown E foi Começou X, 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 x Tem espada aqui Beleza, vou pegar Nice, mano Eu tô indo pro fish Beleza Eu tô aqui no fish Ah, não peguei, mas de boa Joguei em você Ó, peguei e defiou Ai Eita, que isso Ah, mano, tá de sacanagem Eu vou puxar num time aqui Olha o drible Ih, eu sou muito lerda Por que que eu vim sozinha, mano? Eu vim sozinha Você foi uma loucura Você morreu? Aham Não Como é que eu não morri? Ah Tem um cara aí Tem dois aqui Dois aqui, deixa comigo Deixa comigo Tô vendo, vai lá, vai lá Você mata, eu confio Só vai, mano Ih, amiguinho Tô com a poção do desgraça Ih, ha Falou, meus bons GG, mano Nice Ó, tem peitoral aí Eita, calma Cadê? Ah, tá, mirei Ah, já tem um GG Bora, meio? Bora Só bora Ah, você tem enderpeel Não tem mais Nice Ah, você não tem? Ah, tá, vou esperar Você vem aqui Mouse Relaxo, ó Fica aí, vou dropar uns bagulho aí Joguei Ah, tá, GG Boa, deixa eu pegar aqui Pega o de baixo, pega o de baixo Boa o de baixo Tem boa aqui embaixo? Tem, tem Ah, não sabia Enderpeel Tem enderpeel aqui, aham Ai, cadê? Ah, aqui, ó Peguei GG Deixa eu sair daqui, velho Só vamos fazer MLG, né? Porque, tipo, senão eu vou perder lá Ah, GG Aqui tem os malucos Vamos pra eles de pontezinha Vamos, vamos, vamos Vamos sim Ah, eles tão tratando Vai nem ver que não é saindo Ih, é time? Não sei Esse que eu vou seguir matando todo mundo GG, mano Boa News Ó, mais speed aqui Vamos Tem dois caras no meio No meio? Cadê? Ah, tem mesmo, lá em cima Vamos subir, vamos subir Olha o jeito que eu subo Nossa, o cara mó de boa no foguetinho Beleza Ih, tem outros chegando Só vamos matar esses Vamos matar esses E tem outros chegando Vou matar esse daqui Foi Ah, não consigo matar outro Matei, mata você Matei O cara ficando lá Tá, tá aqui embaixo, ó Os outros Tá aí Ó, tem Ah, você tá fudindo mais já Ah, tá, eles tão aqui embaixo, ó Viado Viado Vai, vai me matar Ai, tem esse bagulho que dá aqui na que vai Ganhamos, ganhamos Nossa, nice Tá lá Nossa Olha o carrinho, mano O meu carrinho foi Eu fiquei O que aconteceu? O meu carrinho só foi Fizemos 10 kills a todo, boa Então, galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esquece de deixar seu like Passa lá no canal das edudes Que eu tenho um canal muito maneiraço E é isso Dá um tchau aí pra galera É nóis, galera Tamo junto Falou Falou